Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo de DOFs e hoje estamos aqui na Miss Freeze Portanto a senhora Miss Freeze que também levou aí algumas alterações Apesar de que não foram assim alterações muito grandes Portanto o princípio do calabouço continua o mesmo, a forma de desbufar é exatamente a mesma Os turnos em que não se deve tirar a PM são exatamente os mesmos Portanto é preciso ter cuidado é só com alguns monstros Mas eu primeiro vou falar nas alterações Portanto em termos dos feitiços da Miss Freeze Agora quando você bate na Miss Freeze Se você estiver alinhado em uma distância de 7 células ou menos Ou então estiver na diagonal você é puxado Mas você já não perde mais PMs e já não fica no estado de gravidade Portanto isso foi uma mudança que eu Depois o pancerigoso agora tem 4 PMs Em alternativa ele usa um feitiço que lhe dá 2 PMs de buff Mas tem a opção de conseguir desbufar esse feitiço Portanto ele pode ficar com 4 PMs rapidamente E portanto quando se bate nele antes ele dava PMs Agora em vez de PMs dá bloqueio aos aliados Àqueles que estão à volta do corpo a corpo E além disso reflete dano O Stalak já não reflete danos se você bater no corpo a corpo Quando ele tem o buff ativo Portanto só a distância que reflete E o feitiço dele à distância que tem 10 de alcance Já não bate em função dos pontos de vida E portanto bate um bocadinho mais Mas já não bate em função dos pontos de vida Depois o Misteriarca a mesma coisa Já não bate também em função dos pontos de vida Tem agora menos 1 PM Tem 4 PMs agora E o buff também não se ativa quando você bate no corpo a corpo E já não aplica o estado pesado nos inimigos E por fim o Gelizador Que só ativa o seu buff Uma vez a cada 2 turnos Antigamente era 2 a cada 3 turnos E a duração do bónus de PM para os aliados Só dura 1 turno Antes durava 2 E agora tem 5 PMs Portanto tem menos 1 PM do que antes Portanto o princípio No fundo aqui estamos a jogar um pouco no brain O Eno vai morrer infelizmente Porque eu fiz ali uma má jogada com Aliás eu posicionei-me mal Para ser mais correto Portanto aqui o Enozinho já leva um bocadinho de dano O Eno que está a sacrificar-se pela equipa Em todo caso neste calabouço Se vocês levarem o Krah mais alguma coisa Vocês conseguem passar Portanto mesmo que o Eno morresse Mesmo que o Zubal morresse A Krah conseguia solar pela bolsa Estávamos muito tranquilos Conta isso Era só arranjar o posicionamento ideal Se só sobrasse a Krah Portanto ter muita atenção Em não tirar PMs Dos monstros nos turnos errados Portanto no turno 2 5 8 11 Portanto a partir daí sempre 3 em 3 Se você tira PMs os monstros ganham 3 PMs Portanto não vão nem tirar PMs Nem que seja uma tentativa de tirar PMs Eles vão ganhar PMs Portanto a apatia do Zubal não pode ser usada nesses turnos A menos que você queira que o monstro venha para cima Mas aí já é outra história Portanto estamos a matar o Misery Ar Porque ele faz dano à distância Acho que o Enn vai morrer A Misery Ar vai bater muito nele Um bocado estranho ela bater muito Podia ter feito sorte de Akaflip Mas É Viram ela Bateu muito Podia ter feito uma sorte de Akaflip Para salvá-lo Mas bom Não estava atento à vida dele Em todo caso agora só temos ali Só temos o O Stalak e a Misery Ar para combater Vou-me posicionar bem Portanto o Stalak tem 10 de alcance Em linha reta Portanto Esse alcance é ajustável Portanto se vocês tirarem alcance A partir dele não é muito chato O Eka vai-se sempre posicionar bem Para desbufar O Stalak Fazer ali um blefe e vai voltar Portanto a Misery Ar para combater Em função da erosão que você levou Quanto mais você tiver de erosão Mais ela vai bater E bate no elemento fogo E não sei se é só no fogo Acho que bate no Mas bom Mesmo com 7 mais ou menos dá para fazer O Pogajosa é mais complicado Embora Não sei Acho que também é acessível Sobretudo com esta composição Acho que vai ser bastante acessível Só preciso ter cuidado É para a Miseryz não matar as invocações Ou Se você quiser fazer o Pogajoso colado Ou uma invocação Ou uma cenoura por exemplo Aqui já desbufei Eu às vezes não percebo Porque é que ela ganha vida Tipo eu desbufo Aí ela ganha vida Não percebo porquê Um bocado estranho Vou bater Quem está na diagonal vai ser empurrado Puxado Portanto aqui estamos a formar o triângulo Estamos a cercá-lo A técnica Muito boa Portanto aqui continuamos a bater Eu vou vazar ali Com o Zoable Continuo a dar ali os escudos É uma boa composição esta Também fiz com a composição Ó, viram? Ela foi curada aqui Não sei porquê Fiz com a composição Panda Eni Hop Helio Portanto os 4 que não estão aqui Também fizeram Portanto eu divido a time em 2 Quando às vezes O calabou-se não dá para fazer com 8 Portanto a Krat também é útil Para desbufar Consegue usar de expressora Portanto aqui Estamos no turno Vou pôr ali uma cenoura Que é pouco é que eu não vou ficar colada A Miss Freeze E vou bater E vamos voltar a fazer a estratégia do triângulo Agora já não é bem um triângulo É assim uma coisa meio estranha Mas é isso Não foi uma conquista muito difícil Portanto basta controlar bem ali a Miss Freeze Se o Enn tivesse vivo Teria sido muito mais simples Mas ela tem um bom alcance No feitiço dela Já não me lembro o alcance exato Mas tem um bom alcance Até aqui fomos todos puxados Se fizerem o pecajoso É bom até matar a Miss Freeze primeiro Se conseguirem Porque depois Você já não leva danos de empurrão Quando pisa nos gris Portanto é isso Estamos a chegar ao fim Acho que é a Krat que vai finalizar Exato A Krat vai finalizar Portanto é isso pessoal Espero que tenham tido agora uma ideia Para fazer o sucesso nômade E então até ao próximo vídeo Vou matar com a Krat Vou fazer explosiva Vou mandar aquilo tudo Com os porcos Até ao próximo vídeo